O povo já está em campo, já está trabalhando, muitos já fizeram a pré-campanha e cada vez mais, tanto de um lado quanto de outro, há adesões, é isso em vários municípios. Eu tenho pra mim que se as eleições fossem exatamente hoje... Olá, você que acompanha o Ceará Acontece, seja bem-vindo mais uma vez aqui com você no Política em Foco, um quadro que eu apresento aos finais de semana no YouTube. Você também pode acompanhar alguns cortes através do Instagram, do TikTok e link lá no Twitter. Você também pode enviar sugestões de pauta, iria analisar e quem sabe a tua sugestão apareça aqui. Bom, eu estive falando sobre o cenário político aqui na região, a opinião de como seria essa questão dos resultados, uma previsão dos resultados das eleições de 2024. E durante esse período de campanha, agora que já foram definidos aí os candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores, muita coisa pode mudar. O povo já está em campo, já está trabalhando, muitos já fizeram a pré-campanha e cada vez mais, tanto de um lado quanto de outro, há adesões, é isso em vários municípios. Eu tenho pra mim que se as eleições fossem exatamente hoje, Leandro César ganharia as eleições lá em Xijuca de Jeripaquara, por conta da rejeição grande que tem o seu adversário, que é o que foi indicado pelo deputado Romeu. Em Camusim, eu tenho um prêmio que é muito acirrado, a disputa, nós sabemos que nas eleições anteriores, por pouco a Betinha ganhou, poucos votos, chegou nem a 200, e nessas eleições, os adversários estão com a máquina do Estado, alguns provavelmente fazendo uso dela, para que possa se sair bem nesse resultado das eleições. Entretanto, eu acredito que isso não irá fazer tanto efeito. Enfim, vida que segue, vamos ver o que vai acontecer, muito acirrado em Camusim, já em Barroquinha, Jaime Veras deverá ganhar, mas enfrentará dificuldades em relação à questão da sua adversária ser uma mulher, e infelizmente, alguns, pelo que eu colhi, alguns acabam de certa forma não votando por competência, nem por quem tem experiência, mas às vezes por conta de ser do sexo feminino, de ser mulher, enfim, tem muito disso. E você aí é que deve, nesse momento, repensar essas questões. Já em Chaval, o candidato indicado pelo atual prefeito, Sebastiãozinho, também é o que deve ganhar, tendo em vista o levantamento que eu fiz lá no município. Já que é o Carlinho, né? Segundo informações. Vamos ver aí. Já em Granja, o cenário ainda é favorável para atual gestão, embora nós saibamos que há uma grande rejeição do atual prefeito, do atual grupo que administra. Entretanto, como a mentinha do Deoclésio, como o João Paulo, que são candidatos que vão disputar pela oposição, estão cada qual seguindo o seu caminho, um por ali, outro por ali, e acaba, de certa forma, isso fragilizando a oposição. Eu tenho a dizer o seguinte, que independente de que caminhos um grupo leva ou outro, o voto da decisão é com o povo. O povo é que tem o poder de decisão, é que tem o título, é só ele e a urna, ele é que vai estar lá. Não adianta você querer votar no prefeito, no candidato a prefeito, só porque você acha que ele vai ganhar o que os outros dizem, que não tem para ninguém, é fulano de tal. Você é que decide. Pelo menos vocês devem mostrar a força de vocês, vocês eleitores, e sim qualquer município. Mostrar a força de vocês. E quando um candidato é muito rejeitado, ele repensa muito sobre o que pode estar fazendo com que as pessoas estejam rejeitando e aí trabalhar para melhorar a situação do município. Então vocês têm que mostrar força, vocês eleitores. Não é para os eleitores ter medo dos seus gestores. Mas os gestores é que é para ter um pouco de receio de vocês, porque vocês é que têm o poder na mão. Vocês têm o poder de colocar e de tirar. Já em Senado Sá, nós temos acompanhado, eu principalmente, e o atual prefeito, que é o Bel Júnior, também deverá se reeleger. Tudo indica o cenário todo propício. Já em Uruoca, a gente já sabe qual é o resultado, podemos dizer assim, não há uma adversidade para poder enfrentar o par, juntamente com o atual candidato. Então, assim, tem o Kennedy Aquino, que é o atual prefeito, que indo para a eleição, é claro, que ganha novamente. E em Martinópolis, embora alguns insatisfeitos, porque estão com saudade da tetinha na prefeitura, diga que Betão não ganha mais, será o prefeito reeleito lá em Martinópolis, ele indicado novamente pelo líder James Bell. E é isso aí, este é o olhar que eu tenho feito, mediante o levantamento que eu tenho feito nesse município. Volto já no próximo bloco, para a gente ver essas questões. Até mais!